Oi, meninas e meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar início a mais um vídeo aqui pra vocês, de um jogo de banheiro finalizado na cor salmão com cru. Tem o cru lisinho, tá? E tem o cru com um brilhozinho, gente. Ó, vou mostrar bem de pertinho aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, até a telinha eu fiz com ele. E ficou dessa forma aqui, ó. Olha que maravilhoso, gente. Olha que lindeza. E eu já vim tudo marcadinho e vou falando pra vocês, tá? É, então, vamos lá, gente. O tapete, tá? O tapete menor... O... O tapete... Ai, que eu me perdi aqui, gente. Vamos lá. O tapete, o menor de duas flores, ficou com 245 gramas. A medida dele foi 60 por 45, tá? O tapete maior, que no caso é esse daqui, ficou com 302 gramas, e tá medindo 72 por 45. E a tampa do vaso, que é esse daqui, ficou com 268, e a medida é a mesma do tapete. No caso, 60 por 45, até porque os dois são o mesmo tamanho, a mesma quantidade de flor, a mesma quantidade de carreira, tá? Às vezes, troca a combinação, assim, a quantidade de carreira das cores que eu troco, tá? Mas o de resto é a mesma coisa. E o peso total dele ficou pesando 792 gramas, as três peças junto, tá? E olha que lindeza que ficou, mega econômico eu achei, hein? Porque pesou menos de um quilo, gente, sobrou linha. Na verdade, esse salmão neon, eu já fiz... Ai, meu Deus. Vamos pausar aqui um pouquinho, gente, peraí. Gente, vamos lá, já tá bem distante, já, não sei se vai dar pra ouvir. Tô ouvindo bem pouco. É, então, ele ficou pesando o total dessas três peças, desse jogo de banheiro aqui, 792 gramas. Até me perdi aonde eu parei. Eu já fiz a conta, gente, tá? A conta, gente, pra quem quiser aprender, vai lá no canal da Aline Crochê. Vai lá, procura, não lembra exatamente como tá no vídeo dela. O nome, né, do vídeo. Mas, procura lá no canal da Aline Crochê. Vocês vão ver a conta certinha, como ela explica. Eu gostei muito da conta dela. E tô fazendo, tá? Como eu falei antigamente, lá atrászão eu fazia, parei e voltei de novo, tá? E vamos lá, então. Eu fiz a conta aqui no valor da linha que eu pago de 719 e a de um quilo, tá? Então, vamos lá. É que eu tô sem cone de dois quilos, gente. Mas eu quero comprar cone de dois quilos e tá fazendo a conta pra vocês também, tá? Então, vamos lá. O cone menor de 22 reais, eu já coloquei a minha diária, tá? Então, vou falar cento e pouco. Vocês sabem que a minha diária tá junto, que é cem reais. Então, cento e vinte e dois vezes setecentos e noventa e dois dá um resultado que eu devo vender esse jogo por 96 reais e sessenta e dois centavos. Dá pra mim arredondar pra noventa e cinco ou dá pra mim arredondar por cem reais? Então, fica ao critério de quem está confeccionando essa peça. Se você vai vender por noventa e cinco ou por cem. Noventa e cinco vai ganhar lucro? Vai sim, gente. Um real, um real e pouquinho a menos aí que você vai tá tirando o valor que manda você vender. Até porque, como eu falei, esse salmão aqui, eu fiz dois jogos de banheiro e sobrou linha ainda, tá? E esse cru aqui, eu já fiz vários jogos com ele, tá? Tá marcado no cone, o cone não tá aqui perto, tá bom? Ou você pode vender por cem reais também, fica a seu critério, gente. O valor é você que põe o seu trabalho. Aqui é uma sugestão que eu dou através da linha que eu pago. Uma sugestão que eu faria pra mim, tá, gente? Mas que pode dar certo pra você. Então, a gente compartilha também. Agora, a próxima conta. Se eu for lá e comprar um cone de um quilo, que no valor de trinta reais. Então, vamos lá. Cento e trinta reais. Trinta, sem a minha diária e trinta o cone. Vezes setecentos e noventa e dois. Vai me dar um resultado de cento e dois reais e noventa e seis centavos. Então, eu não sei se vai aparecer pra vocês aí, ó. É, ó, esse é o valor que tá mandando eu vender aqui. Então, ou vendo por cem reais, ou vendo por cento e cinco ou cento e dez. Então, como esse, no caso aqui, eu usei cone de um quilo, tá? Cone de um quilo. Eu vou tá vendendo ele por cento e dez, tá? Fora da black. Como eu estou fazendo a black ainda, eu vou tá vendendo ele arredondado por cem reais. Você pode baixar um pouquinho aí e colocar noventa e nove pra chamar atenção, tá? Mas eu fiz a publicação por cem reais. Fica a seu critério. Você coloca o seu valor. Eu apenas tô dando uma sugestão. Tô fazendo a conta, mostrando pra vocês como eu estou fazendo atualmente, tá? E é você que dá o valor pro seu trabalho, pra sua mão de obra, mais ninguém. Se você vender esse jogo por sessenta, cinquenta, setenta, como eu já vendi por setenta, é você que sabe a sua necessidade. Você não tem que ouvir ninguém, né? É a tua necessidade que fala mais alto, gente, tá? Quem tem que saber o que é melhor pra você é somente você, mas ninguém, tá? Então, eu venderia esse jogo por cento e dez, como eu vendo atualmente. Como eu fiz a black aí, eu estou vendendo por cem. Ao redor aqui do meu bairro, eu não tô cobrando taxa de entrega, tá? Se for mais distante do meu bairro, eu tô cobrando dez reais de taxa de entrega. Então, se for assim no preço atualmente que eu vendo, né? Sem a black, ia ficar cento e vinte reais. Mas, como tá a black, vai ficar aí no valor de cento e dez reais. Acho que vocês me compreenderam, gente, tá? Então, esse é o segundo jogo que eu fiz. Eu fiz uma produção, gente, de bastante flor. Depois eu mostro pra vocês em outro vídeo, compartilho com vocês. É importante, é importante. Só que tem hora que a gente na correria do dia não dá conta. Mas eu quero ver se eu começo a fazer mais isso, gente. Quero fazer um jogo de cozinha. Só que eu tô com um pouco cru. Então, eu vou ter que vender o que eu tenho e pegar o dinheiro e comprar cru. Porque eu tenho várias cores, menos o cru. E essas linhas aqui, desse que eu tô mostrando salmão e o vermelho que vai ao ar pra vocês logo depois. Vai aí no canal aí pra vocês assistirem. Eu tô pegando aí as linhas que estão abertas, tá, gente? Tô utilizando. Então, por isso que eu coloquei aqui essa telinha aqui dessa cor. Porque o cru acabou. Era tudo linha aí, cone que tinha bem pouca linha, tá? Então, eu ajustei bastante aí pra dar pro meu trabalho, tá? Então, é isso, gente. Eu dei a sugestão que vocês podem vender esse jogo. Ficou a pesagem certinha. Então, vamos lá. Voltando, gente. Explicando pra vocês. Tem bastante gente perguntando, pedindo pra me explicar como que a gente faz a conta. Todo vídeo eu faço a conta. Todo vídeo eu mostro pra vocês. Então, vamos lá. Pra ficar bem aqui certinho. Essa pesagem dessas três peças ficou na pesagem de R$792, tá? No total das três peças. Eu poderia vender por R$95 ou por R$100, tá? Compreenderam? Acho que sim, né, gente? Tá? Que eu puder ajudar? Sim, eu ajudo sim, gente, tá? Então, eu não sei se você paga esse valor aqui de R$22 o cone de R$700, né? R$700 e pouquinhas gramas aí. Ou de R$1,30. Então, veja aí o valor. Você vai lá na sua calculadora e coloca ali, ó. Vou deixar o caderno aqui pra vocês. Minha letra maravilhosa, né? Meus números maravilhosos. Você vai e coloca lá. Quanto você quer tua diária, amiga? Coloca lá R$50. Coloca R$50 mais o R$30. Veja o valor que deu. Não sou boa de conta, não, gente. Se você quer R$100, como eu coloquei R$100 a minha diária, porque a gente tem que dar valor. Então, vamos lá. Você coloca R$100 a tua diária. Coloca o valor da tua linha. Se é R$30, R$35, R$40, não importa. Vamos supor aqui, deu R$30 igual a mim. Coloca aqui R$130 vezes a pesagem que deu a sua produção. A sua peça é concluída, que no caso é esse daqui, tá? Então, você vai lá, coloca R$130 vezes R$792. Vai dar o resultado que você tem que vender, tá? Então, você vai ganhar a mais. Para e pensa, gente. Agora, vai eu fazer a conta aqui pra ver quanto que eu gastei realmente de linha nessa conta aqui dessa pesagem. Eu não fiz, tá? Devia ter feito, trazido pra vocês, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei bastante. Comenta bastante aqui embaixo. Deixe seu joinha. Compartilha esse vídeo com os amigos. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando desses jogos que eu tô postando pra vocês, dos vídeos. Deixe a sugestão, o que vocês querem ver por aqui. Eu não faço muita coisa. Eu faço mais o que eu vendo, gente. Tem isso também. Eu não vou ficar investindo em algo que eu não vendo tanto, né? Então, eu faço mais o que eu vendo, tá? Então, é isso. Gratidão a cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!